Deixa eu aproveitar e lembrar você da nossa promoção. São duas cestas básicas pra você concorrer aqui na programação da TV Mais, no nosso Mais Notícias. Pra você concorrer, é muito fácil. É só você se inscrever em nosso canal no YouTube, TV Mais MS, curtir a nossa página no Facebook e compartilhar a nossa live do jornal Mais Notícias e enviar a frase em nosso WhatsApp, que é o 67992098140. Eu quero a cesta básica e você vai estar concorrendo duas cestas. Duas pessoas vão ser presenteadas, cada uma com uma cesta, no oferecimento do Grupo Na Vira. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço. Adriano, abraço Rose, abraço pra toda a equipe do Grupo Na Vira. Obrigado pela parceria com a gente aqui da TV Mais, MS. É isso aí. E é importante frisar o que o Nilson disse no meio da fala dele. São duas cestas pra duas pessoas diferentes. É sorteio no mesmo dia, mas são duas cestas pra duas pessoas diferentes. Senão alguém vai dizer, mas não é pra eu ganhar as duas? Não, são duas pessoas diferentes, Nilson. Dois ganhadores. É isso mesmo.